1970 marcou a morte de dois grandes ídolos do rock, James Joplin e Jimi Hendrix. O Brasil nesse mesmo ano conquistava a Copa de Mundo de Futebol no México. Nessa época, a banda The Doors lançava seu álbum Morrison Hotel, que trouxe como destaque a faixa Roadhouse Blues, que tornaria-se um grande dos leads da banda. Com vocês, Roadhouse Blues. A banda The Doors 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 A banda The Doors